Olá, vizinhos! Hoje eu não vou aparecer aqui, né, pra vocês. Eu só queria mostrar pra vocês, ó, nossa pequena criação de codorninhas, ó, que a gente comprou pra criar. Meu marido, na verdade, foi o que mais quis, eu meio que segurei, tipo assim, eu tava meio resistente, que eu não queria, mas daí, nós foi numa ida em Goiânia e aí a gente resolveu comprar. A gente não, ele, né? E agora ele tá fazendo a casinha delas aqui, ó. Isso aqui, essa parte aí era uma prateleira que a gente aproveitou agora, né, inclusive ele já tá batendo ali, porque ele tá fazendo a segunda portinha. Olha só, ele comprou dois metros de tela, pagou o que, amor? Doze reais, né? Doze reais. Doze reais. Aí comprou essas dobradiças aqui, mais... Sessenta centavos cada um. É, sessenta centavos cada, mas esse negocinho aqui, ó, pra poder fazer a portinha, pra poder pôr água, fazer a limpeza, né, tratar direitinho, pra colher os ovos, né, que é o mais importante. Eu já estava, assim, meio querendo desistir delas, porque, é, já tinha o que, amor, uns... Quase um mês que a gente comprou e nada de pôr ovo, elas não estavam colocando. Daí foi ontem, é, elas colocaram dois ovinhos, então começaram já a colocar os ovos. Aí aqui, ó, meu marido comprou esse... Ele comprou esse negócio aqui, ó, pra pôr a comida e comprou o bebedor de água, ó, que ele... Aqui dentro, vou mostrar aqui pra vocês, ele fez uma adaptaçãozinha, ó, um prego ali, onde ele prende as... Ah, o negócio de água, das codorninhas. Aí fica lá pra elas beberem, ó. Aí agora ele tá fazendo essa parte de baixo, vai pôr a portinha também, da mesma forma que colocou aqui, né, porque a gente vai passar todas pra baixo. Daí ele vai forrar aqui de pó de serragem. A gente foi numa serraleria, né, e aí comprou um saco grande de sal por R$3,00 de serragem. Por que a serragem? Porque, é, fica mais confortável pra elas o pó de serragem e bem mais fácil pra limpar. É, segundo meu marido falou aqui, elas desestressam também. Eu vou mostrar pra vocês o tipo de serragem que meu marido comprou. Então, gente, ele comprou essa serragem aqui, ó, ele vai pôr no fundo e tipo assim, de uns 3 em 3 dias, ele vai tá limpando, removendo toda a serragem, que vai ter cocô, essas coisas, e colocando uma serragem nova. Bom, a gente pagou R$3,00 nesse sacão aqui, enorme. Então, até pra limpeza fica bem mais fácil. Mas a gente foi numa madeireira também e conseguimos esse pó bem fininho. E a gente vai tá misturando com o outro ali, ó, esse aqui meu marido não pagou nada, esse aqui ele consegue de graça, ó, até gostoso de pegar. Então, ele vai misturar esses dois pós de serragem pra poder forrar aqui e colocar elas. Então, é isso, vizinhos, ó. Logo eu vou tá mostrando pra vocês os ovinhos, depois futuramente, né, Porque, assim, e a gente quer aumentar a produção, né, de codorninha. Não sei se vamos colocar ovinhos pra chocar por agora, mas qualquer coisa a gente vai comprar, né, Porque aqui tem mais dois compartimentos pra colocar ela. Aqui, eu esqueci de falar. Aqui a gente tem, é, 10 femininhas e um machinho. Então, tem um macho aqui no meio, né, é um bendito ao fruto entre as mulheres. Entre as codorninhas. Uma boa criação tem que ser um macho pra cada três fêmeas. É. Se você quiser chocar os outros. E no espaço desse dá pra colocar 40 codornas. Então, muita gente acha assim, igual aqui, nossa, esse tanto nesse espacinho, Mas, segundo a mulher que vendeu pra nós, Diz, quanto mais o espaço for menor, mais elas vai colocar. Mas eu acho uma judiação, né? Então, aqui tá um espaço até legal pra elas. E depois, futuramente, vamos comprar mais e por aqui. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo.